E a taxa Selic, que é a taxa básica de juros na economia, teve aumento, como podemos ver aqui, segundo as principais notícias com relação à taxa Selic consultada. Aqui no Google podemos ver as manchetes. Uol Economia, Banco Central eleva juros a 12,25% ao ano e prevê chegar a 14,25% em março. Aí está aqui no G1, Copom eleva Selic para 12,25% ao ano e prevê novos aumentos. Então pessoal, vamos aproveitar e dar uma olhada num vídeo que está falando sobre este assunto. Dá um play sem pé de pano, o assunto hoje é economia. Vamos dar uma olhada aí. O PT de Política Monetária do Banco Central acaba de decidir a nova taxa básica de juros, 12,25%. A alta foi de 1 ponto percentual. Essa alta já era esperada pelo mercado. A taxa de juros tem sido ponto de entrave entre o governo e também o Banco Central, inclusive com críticas públicas do presidente Lula e também da presidente do PT, Gleisi Hoffman. Olha, o Comitê de Política Monetária do Banco Central... Então está aí o recorte da CNN, mostrando que o Banco Central elevou a taxa básica de juros para 12,25%. E quem quiser checar as notícias, basta procurar aí no Google. Vamos até clicar aqui no G1, que está mostrando ali que o Copom elevou a Selic a 12,25% ao ano e prevê novos aumentos de 1 ponto percentual em janeiro e março, segundo o G1 Economia. E podemos clicar aqui no UOL e mostra que prevê chegar a 14,25% em março. Fala ali no UOL Economia. O Banco Central leva juros a 12,25% ao ano e prevê chegar a 14,25% em março. Então está só subindo os juros. Daí para frente, o Brasil é só para trás. É verdade, pé de pano. Daí para frente, só para trás, né? E o dólar continua alto. Só para finalizar o vídeo, vamos ver quanto está o dólar. Pesquisei aqui no Google, né? Dólar hoje, na data de 11 de 12 de 2024, às 19h46, está marcando ali R$5,96. E está certo. É isso aí, pessoal. Mas e você que assiste esse vídeo? Qual a sua opinião sobre tudo isso? Deixe sua opinião nos comentários, quero saber. Curta este vídeo e compartilhe para mais pessoas ficarem sabendo. Deixe um like e ative o sininho. É isso aí. Faça como o pé de pano disse. Muito obrigado. E que Deus olhe por esta ação. Cabo!